Se você soubesse o que fazer... Não sei! O que é isso? Até onde vai a doar o ferro? Se quiser você vir até o final... Se quiser vencer... O Brasil é assim, né? É política, é Copa, é Natal, aí depois tem... Carnaval, aí vem Páscoa, Big Brother, minha pica... Não tem um descanso pra população, meu Deus! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Graças a Deus voltamos a esse quadro maravilhoso que todo mundo gosta, que é o tatuagem barata. Que, na verdade, não tem nem muito a ver com o preço, né? E sim o valor. Que aí, no caso, como o tatuador precisa pagar a conta, o valor tem ligação direta ao preço. E é isso que a gente tá falando hoje também. Ah, Sali, mas eu paguei barato na minha tatuagem porque o meu tatuador queria fazer a cara lá do cara do Breaking Bad. Diferente! Diferente! Normalmente, essa tatuagem seria cara, mas como ele quer fazer? Ele quer treinar? Quer expor o trabalho? Quer mostrar pra galera que ele consegue? Quer estudar? Quer expor o trabalho? Quer mostrar pra galera que ele consegue? Uma vez, quer estudar? Ai, cale-se, cale-se, cale-se! Você me deixa... Não! É que são 11 horas, eu tomei um golinho de café e dá ruim. Quer estudar? Então, se você não for inscrito, né? Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, faz esse bagulho todo que você já sabe, porque eu acho que é o tatu cara versus barata número 8, eu acho. Se não for, agora é. Talvez tenha mais de um 8, não sei. Mas vamos dizer que você queira fazer uma cobra. Ah, Sali, quero fazer uma snake, uma cobrinha. Também tem uma cobrinha aqui. Inclusive, deixa eu mostrar aqui que o pai começou a balhar. Olha, tá muito assim! Vai lacraia, vai lacraia! Não fecha com barata, aranha lacraia. Quero que todas elas se fudam. E essa não é uma cobra nem tão, né? Um trabalho tão caro assim, tão avançado. É uma cobra, é um trabalho lindo, bonito, simples, direto. O cara te fala 300, 500 reais. Aí tu dá aquela olhada pro maluco e fala, irmão, tá comendo bosta? E aí você, infelizmente, procura o tatuador da esquina, que te cobrou 50 para fazer aquela cobra maneira que ele tá fazendo na promoção. Porque ele é pica, né? Ele faz baratinho. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tô com certeza que não tem uma ofensa maior do que essa, né? Mas aí não valeria nem se fosse 5,00, hein? Nem se fosse uma coxinha, meu filho. Se bem que a coxinha já tá muito mais que 5 reais, né? Cara, eu não sei se aqui é pior. A tatuagem ficar muito feia ou ela ser muito dolorida. Porque essa tatuagem vai doer muito. Essas partes que você vê que ela tá toda... Olha a pintura desse preto. Olha a pintura desse preto. Tem ódio e dor. Não economizo na tatuagem. Pronto. Muito bom. Uma das Catrinas mais conhecidas do mundo. Quero fazer uma Catrina sim. Mas não tem dormiuzinho pra compartilhar com o tatuador pra deixar ele feliz também. Mas eu tenho duzentão. Que infelizmente se acarreta nisso aqui, cara. Eu vou falar pra vocês, mano. O tatuador, ele tá começando a fazer a tatuagem. Porque, tipo assim, não tem como a tatuagem... Você tá lá com o braço exposto aqui, ó. Aí a tatuagem tá sendo feita, né? Você olha pra cá e fala... Ih, acabou, caraca. Caralho, tira minha vida. Não tem como. Ele tem um processo. Se você tá vendo que lá embaixo tá ruim... Provavelmente lá em cima vai ficar igual lá embaixo. Fui demais, entendeu? Ah, essa tatuagem é linda demais, né, cara? Olha a pigmentação da suavidade da pele aqui, ó. Olha que gostosinho. Claro que pra aprender a fazer essa passagem de tonalidade... O dedinho, né? Até a maquiagem por cima... A maquiagem é uma de verdade, né? Talvez ele é Marvel. X-Men. Muito bonitinho, cara. Ficou perfeito o trabalho. Olha esse da parte de baixo. Tá parecendo o... Qual o nome do negócio do Boomerang lá do Batman? Batirang? Boomer... Batman? Não sei. Vamos pro próximo. Ah, cara, que bonita. Olha, uma... E você consegue ver que nem tem muito traço... É... Reluzente, tá ligado? Ah, essa tatuagem nem tem traço. Tem, ignorante. Tem traço. Lindo. Só que é o traço vermelho quando é pra fazer o vermelho. Traço verde pra quando quiser fazer o verde. Traço marrom pra quando quiser fazer o marrom. E lá em cima, um traço azul pra fazer outra... Ou a pintura azul. Tem traço, sim. Vocês que se deixam me levar. Que não prestem atenção, você tá todo assim. Qual o nome do seu coração? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Não sei o resto, pronto. Tá, vamo. Promoçãozinha de mil a dois mil. Vai, dá pra meter uma rosa dessa. Um trabalho que, pô... Dá pra ver que a mina não tem um quadril pequeno, né? Tem uma malona. Então vai ser um trampão. Mas aí como você já tá pensando... Pô, Salles, mil e dois mil vai ficar meio pesado. Fica, eu sei. Mas tem a de cinquenta. Caraca, meu amigo. Onde é que é isso? Mano, isso é no peito. Cara. Ah, isso daí é aquela tatuagem da chinesa lá. Será? Que ela passou um creme. Eu fiz um vídeo. Aqui, ó. Vai, Atila. Faz doutor estranho. Fiz um vídeo. Sobre a menina que passou creme pra remover a tatuagem. Se você não tá ligado, vai lá ver. Porque, né? Vai que alguém te diga um cremezinho pra passar na sua tatuagem. Aqui, ó. Tinha tatuagem rapidinho, amiga. Compra lá, amiga. Na 25 de março, um cremezinho. Remocetron. Passa ali, ó. Remove até o pulmão. Que coisa linda. Esse aí, nem sem pagar mil, dá pra fazer um negócio desse. Você tá jambrulhando no ódio. Próximo. Eita! Esse é o trabalho aqui. Que é o que o pai gosta. Ah, Sais, qual trabalho você gosta de fazer? Tatuagem preto e cinza. Especificamente algum tema, alguma característica, algum desenho, alguma animação. Isso daqui, pra mim, é muito pica. Olha o cabelo dela e o reflexo dele na faquinha. O dedinho, o cigarrinho. O detalhe do vestido ficou muito massa, véi. Nota 0.5. E, claro, que é um trabalhão do caralho, né? Vamos botar que seja mais de 2k. Olha o detalhezinho do couro da roupa. Olha o detalhezinho do couro lá, amigo. Vamos lá, né? Você não tá comprando no camelô, não, vai? É a arte. Ah! Se existe uma definição maior cameta... Como que acontece, velho? Eu sei, eu sei. Tem gente que tá estudando, tá ensaiando, treinando, mas... Cara... Cadê, meu Frankenstein? Tô analisando o último vídeo ainda, pra ver se tem muito like. Porque eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, ó. Uma tapioquinha pra você da tua em casa, pô. Vai gastar nem 15 reais pra fazer uma tapioquinha, pele artificial, profissional, pra tatuar em casa. Ai, não precisa fazer saca arranca dos outros. Treina em casa. Quando o cara tá estudando pra ser dentista, ele não treina numa boquinha de mentirante. De arrancar o dente dos outros. E você pode estudar, boi. Ninguém deve ser só sabendo, não. Aqui, ó. Que coisa horrível, ridícula. Próximo. Olha que bonitinho. Salles, quero fazer um sininho. Coloridinha, bem pigmentadinha, com as cores passagens de com. Que nem você aplicou lá no curso de tatuando.br. Pra quem quer perder pra você, tá tudo incrível. Tudo bem aplicado, cara. Até o brilhinho da boca no lábio ele botou. Mesmo sendo pequenininho, ele teve o capricho. Ou ela teve o capricho de fazer. Ficou um trabalho muito bonito, velho. Nota 3. Vamos ver o outro. Ai, caraca, gente. Mano, essa sininho tava voando muito rápido. Ela bateu muito forte num prédio. E ela não tá legal. Esquece o vídeo, tá, gente? Esquece aqui, tatuagem cara versus barata. A Sininho precisa de ajuda urgente. Alô, Luiz Amel, você trabalha com fadinha? Irmão, ela não tá legal. Vamos pro próximo. Tô ficando com pena. Eita! Quer fazer uma águia, Salles? Olha que que o trabalho é bonito. Não tem nada a ver com os outros trabalhos até agora. Esse trabalho é muito exclusivo porque ele é todo em rachura. Todo estilizado, todo rachurinha, todo sketch, né? É um trabalho estilo esboço. Que é um trabalho também que eu gosto demais de fazer. Gosto de fazer todos, né? Sou mestre de tatuagem. Reuni as sete esferas do dragão junto com a dobra bola dele. Formei nove esferas especiais. Escolhi ser o maior mestre de tatuagem do mundo. Estou aqui cumprindo minha missão. Quer tapioca? Trabalho bonito. Vamos botar uns dois casinhos também. Que não é brincadeira não, tá? Pena por pena. Não é fácil fazer. Tá vendo como é que não é fácil fazer? Cara, é incrível porque um valor de uma tatuagem pra outra é muito grande, né? É uma tatuagem que você pagaria fácil 2 mil pra ter um trabalho bonito. E outra que você não consegue pagar nem 50 pra ter uma coisa tão feia. Não tem dinheiro pra fazer? Uma pele artificial? Não tem problema não. Vocês querem que eu mostre pra vocês que tem como tatuar em qualquer lugar? Não, não, não em qualquer lugar, né? Em muitos lugares que vocês não sabem. Deixa aqui embaixo no comentário que eu vou trazer tatuando coisa bizarra, velho. Pra mostrar que dá pra treinar em qualquer lugar, velho. Treino numa casca de fruta. Você não precisa treinar numa pessoa pra fazer uma cagada dessa, velho. Treina antes. Nem 10 reais. Próximo. Nossa. Olha só. O cara quer fazer um leão fechando o braço inteiro com a leoa e o filhote. Mano, isso aqui é trabalho pra mais de 6 mil. Fácil, 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 fácil. Olha, só o leão tem 10 dentes. Presta atenção no que o tatuador faz. O tatuador ele é dentista. O tatuador ele é cabeleireiro de animais. O tatuador ele é paisagista. Tá criando 3 animais. Mais que noé. É um trabalho caríssimo. Mas caso você não queira pagar, sempre tem o cara que faz barato. Caralho. É o quê? Maluco. Isso aqui tá... Olha, é muito triste. Porque isso aqui pegou o braço inteiro. Desculpa, mas é muito bem feito. Manalisa, você só tem tatuagem boa. Quando você me procurou pra te tatuar, te ajudei a escolher as tatuagens que você tem. Eu sei que eu tô sendo um pouquinho arrogante, mas estou no meu local de fala com uma artista master. Você tá me ouvindo? Então como uma pessoa faz uma tatuagem dessa? Não sei. Eu não aguento mais. Me mata. O cara tem culpa, gente. Se ele fez um... Não vou chamar de leão. Se ele fez um animal e ele esperou fazer 6 pra ver que tava ruim... Próxima tatuagem. Cara, o Fred Grug é muito bom. O Fred Grug dá uma ideia de que qualquer jeito que fizer ele vai ficar feio. Porque ele é feio. Mas pra fazer feio, tem que fazer muito bonito com curso de curso. Cara, eu achei muito, 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 muito incrível essa tatuagem. A luva, o detalhe dos machucados, da queimadura do rosto dele. O chapéu, né? Com todo o movimento que ficou. O... O Lula. Cara, brisa do nada, né? É o remédio. Eu acho que ele bate num determinado ponto do corpo. O remédio funciona. Mas isso... Nem preciso falar, né? É um Fred Grug. Mais 3, 4K, fácil. Não tem como. Fazer mais barato que isso. Porque, né? É o Fred Grug, irmão. Ele só tá nos sonhos. Nem tem como você ver ele na vida real. Só nos sonhos. Então o tatuador tem que estudar, sonhar, ver ele. Pedir pro Fred Grug ficar paradinho pra bater uma foto, irmão. Ih, 30 mil. Tá vendo, gente? Olha ali, ó. O... O Instagram do cara. Se eu fosse vocês, ia lá no Instagram desse cara e falar. Olha lá. Me dá pra fazer um... Porque, pô, como é que tu faz um Fred Grug desse, irmão? Deu e perdoa, gente. Tô brincando, tá? Bota o Instagram do Twister. Nem se o Twister estivesse com a mão amarrada, de olhos vendado, fazendo embaixadinha, ele fazia um negócio desse. Nossa, agora acabei com o cara agora, né? É menos pior do que ele que fez na pele da pessoa. Até ele tá indignado assim. Menino, você me estragou. E por último, uma das tatuagens que é mais escolhida pra poder representar inteligência e família, né? Apesar do Lobo também tem muita representação de família, mas o elefante também tem essa questão. E ficou muito bonito e é uma tatuagem que eu gosto muito de fazer. Me procurem pra fazer elefantes, porque eu acho muito legal de fazer. Não façam por menos 2 mil, porque o elefante é muito pesado. Imagina você ter que procurar um elefante, dar um abraço nele, correr risco de vida, se ele precisar de você, a tromba dele. Eu não sei como é que é a tromba de elefante. Eu nunca fiz, entendeu? Viste mesmo. Quanto é que será uma baratinha? Cadiz Art. Olha, se por um acaso, Cadiz, é um conselho mesmo. Se você é um tipo de artista que faz isso e ainda coloca a sua marca pra se identificar, pra poder mostrar ao público o seu trabalho, você está muito certo. que a gente possa saber quem é pra não procurar. Porque isso é tortura. Esse é o... É... Tatuagem cara versus tatuagem barata número 38. 16, não faço ideia. Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Esse é o tatu cara versus tatuagem barata número 8. Eu acho que é 8. Se eu tiver errado, me corrija. E se vocês quiserem mais, né, o provável número 9, comentem aí nos comentários. E vocês têm me mandado muitas tatuagens pelo Instagram. Só que eu não tenho como dar conta de todas as mensagens que eu recebo lá. Porque tem muita mensagem, tem muita mensagem que é aleatória às vezes. Então preste atenção. Você que tem um vídeo de tente não rir. Ou de tente não assistir comendo. Tente não assistir sozinho. Tatuagem cara versus tatuagem barata. Ou até mesmo a sua tatuagem pra eu poder reagir. Vai lá no meu Twitter. Escreve sua história lá e me marca que eu vou tá vendo que tem como ter um controle melhor. Fechou? Se for esquecendo, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Marca, galera. Se você for um tatuador assim, marca sempre o trabalho de você. A gente precisa saber como não procurar um tatuador pra tatuar. Até a próxima vídeo. Tchau, tchau.